A estrela e a lua eram as irmãs Nós, que da criança, também são os irmãos Oxalá e o mundo criam nossos passos Somos filhos de Umbanda, que balança mais atrás Oxalá e o mundo criam nossos passos Somos filhos de Umbanda Que balança mais atrás A estrela e a lua eram as irmãs Nós, que da criança, também são os irmãos Oxalá e o mundo criam nossos passos Somos filhos de Umbanda Que balança mais atrás Oxalá e o mundo criam nossos passos Somos filhos de Umbanda Que balança mais tocar Oxalá e o mundo criam nossos passos Obrigado.